Música 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 Sites com a acção É assim rapaziada Aí Léozinho, cê tá moscando, cê veio de chinelo e da batalha Cê vai sair chinelando, tá ligado, leque? Pegou no sapatinho, cê tem cara de rato, vai sair igual ligeirinho Sua agulha é muito doido, vai com o gado Tá ligado que eu chego mandando freestyle elaborado Porque cê tá ligado, mano, cê veio à toa Cê tá de azul, eu te mato lá na lagoa Se é que cê entende na parada Que eu chego mandando a rima que é mais bolada Tá ligado, mano, esse é o Léozinho Ele é falho das batalhas que eu vim Cê ia ser carta fora do baralho Tá ligado porque você é fraco Que eu chego mandando freestyle aqui não é opaco, meu mano Tomar cuidado, leque, não dá pra entender Cê tenta vir peitar, mas hoje não vai prevalecer Pesado, é nóis, gols Aê família, vem na vibe Aê, aê Quer falar de Lagoa Azul? Já deu, parou seu bobo Sua rima é mais repetida que o filme na Globo Pelo amor, pensa um pouco, tá devagar Eu passo a visão, então é o globo ocular Dá licença, pega a referência, seu bosta Porque você é o Goldie, mas com nós cê não encosta Não vou falar que você é o Costa Gold Porque sua rima é ruim e você está onde? Lave de chinelo pode ser verdade Você veio de tênis, só diferença de humildade Isso é verdade, com sagacidade Cê vai ver que a rima eu faço com qualidade Não vai adiantar, eu faço bonito Eu mandei várias punch e nem tive muito grito Mas não tem problema, tá legal Porque o grito pode ser baixo, mas é muito alta a moral Eita bichinha, então é isso Essa foi uma bronquinha de Levis, viu? Sentiu uma bronquinha Barulho para as rimas do Goldie Barulho para as rimas do Leozinho 1 a 0 Leozinho, Leozinho recomeça vai que vai Eu conheço esse beat Que você está buscando Porque o beat é do Amelie Te venço, tem miliano, né? Não, moleque, porque você sabe que é rima Eu faço direito Mesmo não encaixando Eu estou até meio insatisfeito Porque isso é normal, irmão Porque as ideias que já convêm Porque o beat é repetido E suas rimas é também Não dá nada Tudo bem, não tinham gritado Eu não ligo CF está ali agora Eu até já prossego Mesmo sem vontade de rimar Eu vou te bater Porque eu estou na aldeia E você vai ver que se é rima sua A cara é muito feia E tudo bem A gente aceita Eu nem vou zoar esse seu ursinho na sua peita Você falou de Jota Quest Tá ligado Eu chego pesado no verso mais elaborado Porque eu faço rima Tudo bem, não investe Você falou de namoral Você só conhece o Jota Quest Bagulho é muito sério Eu chego na verdade Desde quando? Tênis e chinelo Quer dizer humildade Pega a visão, moleque Então respeita Que eu chego pesado Mandando o leque A rima que aceita Porque é tipo assim Eu ouço o Malone post Você falou de Costa Gold Eu sou da West Coast Se é que você me entende na parada Que eu chego mandando A rima que é mais bolada Mas é tipo assim Eu mando aqui em Prosa Eu sou o Gold Porque minha rima na sua é mais valiosa Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Gold Barulho pras rimas do Leozinho Então grita terceiro Caralho Terceiro 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 E aí Você começa? O Leozinho começa Vai aqui Vai Você foi contraditório Mas na primeira você falou a verdade Que chinelo nunca significa humildade Assim como você falhou na sua prosa E não é só porque é ouro Que sua rima é valiosa Minha rima é valiosa Tá ligado que eu chego ano mandando na prosa Porque tipo assim cê é bobão Minha rima vale ouro e aqui a sua rima é latão Minha rima é latão tipo uma lata E você tinha ganhado até do vira-lata Mas não dá nada porque não pega extensão Porque bate no vira-lata Mas no Leozinho não Vou te explicar que é pra cê entender E vira-lata E hoje eu viro você Porque cê tá ligado leque Cê é capacho Eu vou te dar o mundo Cê fica de cabeça pra baixo Enquanto você é moleque Enquanto cê quer virar um homem Eu tenho o sonho de me virar no rap Você não pegou Porque eu não sou verdadeiro Eu vou virar no rap e ainda ganhar dinheiro Cê quer ganhar dinheiro Mas cê sabe que eu chego pesado Faço o verso verdadeiro Porque tipo assim Eu falo por favor Eu quero ganhar dinheiro também Mas faço por amor Eu também faço por amor Mas aposto Imagina cê ganhando dinheiro Fazendo o que eu gosto Não é não moleque demorou Mas não é só fazendo freestyle Eu ainda vou abrir vários shows Quer abrir vários shows Mas eu tô ligado né mano Que você aqui não tem flow Porque tipo assim Eu faço verso em prosa Único show que cê vai abrir Só se for das poderosas Vamos nessa batalha família Vamos aqui Vamos pra votação Barulho pra cima do Leozinho Barulho pra cima do Goldinho 2 a 1 Leozinho 2 a 1 Leozinho Vai